O Orlando tá conseguindo fazer essa marcação especialmente cruzona, né? Uma marcação mais focada no garrafão e desafiando o time do Flamengo a chutar daí. E agora cai. Converte finalmente a bola de fora, Guidel Dato. De volta a quadra o time do Flamengo ataca 31-14. Cai a bola do Guidel Dato, bom arremesso de 3. E a galera lá de Marabá no Pará. Pessoal do Flamar. Guidel Dato, posse Flamengo. 10 segundos vai ter que chutar. Vem o arremesso de fora! Didi passa atrás ao Guidel Dato, que tá quente. Puxou pro perímetro, Pitazzi na marcação. Vem pro arremesso, Guidel Dato. E 3 pontos Flamengo!